Boa tarde Você sabe fazer bodoque né moleque Sim Sim Aí sim Só falta as bolinhas né Aqui sua feira Aqui sua feira Só não toucha a mulher A mulher não veio não Só veio a feira Vem a filha e a mulher Para cozinhar para mim Agora você se vira Agora você se vira É É O que vai fazer Como é que vai fazer É não Tem não Não tem que sentar nele É É uai Segura aí Olha o peso disso aqui Exato É Não está aguentando não Amém 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 É Uma mão suja Lavar outra E a mão limpa Lavar outra e fica limpa E fica tudo limpo é isso mesmo É Amém 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 Né, beleza? E as duas lavam o corpo. É, as duas lavam o corpo. Pronto. A bucha e tudo. E pronto, né? É, a gente tem que ser um pelo outro, né? Tem que ser um pelo outro. É, não é? É. Pois é, tem feijão, tem feijão, tem café, tem açúcar. Tem tudo aqui, né? Tem até mortadela eu trouxe pra você aí, ó. É, pois é, graças a Deus. Tem mortadela, tem tudo aí. Aí, só não trouxe a mulher. Se tiver o carcelo aí, não achei? É. As mulheres... Amém. É, diz, terra, trem, rumo, suas casas e tudo. Nós só apareci, o seu monedador da Lapa, com a mão doceira. Uhum. E tudo. Qualquer hora, você entra em suas casas, a mesma coisa. Não, lá, a hora que você chegar, nós estamos lá. A casa pra lá. Você pode chegar lá a qualquer hora. Precisando de qualquer coisa, pode chegar lá e falar. Ô, Rogério, eu estou precisando de um açúcar. Vamos ser na hora. Estou precisando de um feijão. O que você precisar, é só você falar. É. Não é, Rogério? É. Não é bom? É. É uma beleza. Um tá na sua casa lá agora. É. Eu não comi, tomei café, eu comi, bebi. Uhum. Então, gente é bom. Isso. Não é de pessoa da pessoa. É. Nem isso, brava. Pois é, ué. Não, eu vou de jeito assim, ó. Ó. Mais homem, gente. Mais homem, você conhece. Você não conhece, ele não conhece. Uhum. Pede nas coisas, fala que não tem. É. Ele não fala. Fala assim, não vou dar providência pra você. É. Me faz até mesmo. É. Eu não tenho mulher, rapaz assim não. Um dia eu vou ver a paz pra ele pra conseguir. Mas depois, moço, ó. Você toma um banho, troca de roupa e passa um perfume. Nos homens no forró lá no Caraí. Aí que aparece uma mulher solteira lá. É. Que tá caçando um homem trabalhador. É. Se tiver caçando um trabalhador, mostra, ó. Você que é um homem trabalhador aqui. Um homem trabalhador aqui. É. Aí vocês conversam, ué. Eu sozinho que faço. É. Eu sozinho que faço. Minha roça. Não tem mulher não. É. Não é? Cadê os pés da abóbora? Os pés da abóbora aí. Eles já põem a abóbora. É mesmo, só. Tem que tá bonito, ó. Eles tem uma abóbora ali, ó. Mostra o nosso abóbora. Os pés da abóbora aqui, ó. Os pés da abóbora aqui, ó. E se for o seco plantão? Oi. Oi, eles já põem a abóbora. Oi, ó. É mesmo. Tem uma abóbora grande. Olha ela. E tem outra ali, ó. Olha, Jair, ó. Tem outra ali, ó. Ah. Aqui na minha roça. É. Não tem mulher nem nada. Tem uma abóbora aqui, ó. Olha a outra ali, ó. É. Tá põe na abóbora. É mesmo? Olha o chuchu ali, ó. Olha os caras que eu fiz com ele. Olha ali, ó. Moço, e como é que vai fazer com você comer essas abóbora? Tem que dar a mulher pra descascar elas e temperar? Eu nem faço. Você mesmo faz? Eu nem faço. Tem uma abóbora ali, ó. Já tá doido. Já tá doido pra comer. Cadê a mulher pra fazer? Cadê a mulher pra fazer? Já tá doido. Olha o feijão aqui, ó. Nossa, aí foi eu sozinho dele. Tem que andar cuidado aqui pra não pisar nele. É. Não pisar. Tá distém chuchu também? Olha, ó. Olha a moça. Onde que ela escondeu? Olha a jacarada. Olha, olha. Tá vendo? Cadê a mulher pra fazer ela e que nós comemos? Pois é. Uma abóbora ali, ó. Olha aí, tá tudo bem. É da roça, né? É. Não é? É só da roça que você sabe fazer isso, né? Aham. É mesmo. Lá na rua, você tem que comprar, né, Silva? É, tem que comprar. Tem que comprar aqui, né? É. Aqui não. Aí, ó. Tomato, né? É, tomato. Tomato aí, ó. Aqui, ó. Tá com tomatinho, põe e põe tudo. Ó o pé chuchu aqui, ó. Não faz até chuchu. Põe o pé chuchu que ele tá fraco e molhar ele. Não. Tá chovendo. Tá chovendo na feijão. Ó o feijão lá, como é que tá bonito, né? Tá chovendo. Peguei terra nele ali, ó. É. Peguei terra. Vou chegar com o meu feijão. Aham. Peguei de ser na terra. Olha, ó. Mas tá bonito. Moranga. Ó o pé moranga ali, ó. É mesmo? Aquela que eu te desce a meta? É. Aham. Ali, ó. Moranga. É, melancia que eu tenho cantado. Tem melancia? Tem melancia. Aqui, ó. É. Tu tem. Dá roça, tá indo de tudo. É, eu tenho um corre-bão. Mas não tenho mulher não, faz minha rocinha. É. Né? Se você tivesse... Ô morro. Eu tava aquela coisa. Se eu tivesse a mulher, eu tava com a ponta, você chapariz fazia um mundiocalos. É. É. É, lá de santa pra peça de pau. Eu saia lá em Riba. É. Fazia um mundiocalos. Mas cadê a mulher? Pois não, é que você ficava trabalhando e cozinhando. Como é que... Não sai nada não? Não sai. Não sai. Eu sai lá do serviço da que é a chapariz. É. Eu fazer um comendo e eu comer. Cadê a mulher? Aqui tá eu para almoçar. É. E eu tenho que sair, pra fazer a comida, não é, Rocha? É isso. Não é? Você sabe que eu sou trabalhador na rua? É, ué. Você tem essa mulher aqui? Ô, meu irmão do carro está refeito. Aqui, ó. Dobra o machado, a foice. Eu ia fazer o mandalcalo aqui, você vê? Caçava uma na riba num canto. E quem mais fazia o aceiro, fazia o corte. Um corte assim, ó, certinho, fazia o aceiro. É, e de lá, também eu fazia o aceiro, e fazia o mandalcalo aqui, ó, e queimava. Não passava pra canto nenhum. Até as manhã tudo. A gente podia mandar encostar os caminhões pra carregar os mandioca? É, eu dei jeito aqui, ó. Aqui, ó. E tem a cena, tem tudo. É, dei jeito. Eu fazia um corte aqui, ó. Fazia um corte aqui, vou sair lá em cima. Um quadro. Um quadro. Eu saí fora dos fios, né? Hum. Aí, dei jeito. E deitava o sal pra lá. E eu olhei pra arriba os fios, ó. É. Deitava o sal pra arriba. Né? Uhum. Eu fazia um corte de lá, naquele posto de luz. Ali. Fazia um corte certinho e fazia um mandiocao. Carvalho? Botava por aí, cadê a mulher pra cozinhar pra mim? Não tem. Não tem jeito, ia ser as manhã tudo. Não tem. Não tem mulher, não é, meu Deus? Fazia um corte e o ar cedo. É, fazia, não fazia que dá pra ir, mas onde é o carro? É. Sabe por que que você não arruma a mulher, moço? Você não sai. Você só fica aqui. Você tem que andar, uai. Uai, mas a mulher também tem que falar. Você tem que andar, uai. Eu ia andar. Mais que eu ando. Mais que eu ando. Mais que eu ando. Mas dá comida pra ninguém, não, mochete. Dá não. E lá no Caraí, moço? Que ela tá com a mulher bonita. Eu ia dar comida pra mim e eu fui no Caraí, lá. Você foi? Foi. E elas não falou nada com você, não? Não sei lá do que. Fala pra cima, não. Aí eu fazia um corte aqui, ó. É. Aí eu ensino. Fazia uma cabeceira lá. Fazia o ar cedo. Fazia um quadro, né? Hã? É. Fazia o ar cedo. Ou fazia um corte bonito. Mandar o calo aqui, ó. Fica até bonito. Ficava. Fazia um corte depois. É. Vou derrubar e já levava, roçando e fazia o ar cedo. E tava o mato pra cá, lá pra lá e tudo. E fazia o ar cedo. Pronto. E botava fogo. Na hora que secasse. Cê fez até um cerco aqui, né, Silva? Hã? Cê fez até um cerco. Fez um cerco aqui. É. Cadê aquele branquearão que tava aqui? Né? É. Cadê aquele branquearão que tava aqui? Não tem nada não. Só tem feijão. E mil. Caralho, moço. Minha roça aí, ó. E o feijão dela tá bonito, moço. Ô, moço. Quando ele falou comigo, você mete a força naquela mata ali, ó. É. Quando ele falou comigo. Derruba que eu tenho tudo. Fala, derrubar é tudo. Fala, não tem tudo não. É. Fala assim, ó. Ô, moço. Eu voltei pra trás. Não foi nada não. É. E eu olhei. E tu, ô, moço. Passar lima na força. Fala assim, ó. Fala assim, agora. Passar lima na força. Fala assim, só pau descer. Olha, ó. E até o coste certo. Fala assim, ó. Você faz do poste pra cá. Quase cedo. Quando ele falou. É. Meta a força que eu tenho lá. E a rebeira que eu tenho tudo. Fala assim, ô, roça é tudo. Tudo não. Tudo. Tudo sai só do coste, do poste pra cá. É. Da mangueira pra cá. Oi, ó. Olá, ó. Tá vendo? Mete a força. É igual um trem doido. É. O filho do acero. E os marimbondes? E os marimbondes? E os marimbondes? Que marimbondes? Não. Você acha que as marimbondes, você arrebenta ela? Ué, quebra tudo. E se as vinhas em cima de você? Ué. Eles se viram. Quebra tudo. Eles não se importam. Não se importam. Assim, eu tô roçando. Eu vou fazer carro no meio dos incêndios. Desgraçado. Eu tô roçando minha roça aqui. Desgraçado. Mete a coisa aqui, ó. Pio ali. O acero tá lá feito. Eu só mexo. Só falta. É só esquentar. Uma coisa tá a mangueira ali. Fazendo essa ideia tudo. Fala assim, não. Eu vou fazer o acero. Beira na mangueira e vou queimar daqui pra arriba. Não quero queimar mangueira, não. Eu faço o acero. É. E aí eu ponho o fogo do lado da mangueira. E tudo. O fogo deita pra cá. É. Não tem nada. A mangueira. Eu faço o acero. Pronto. Não vai nada. Nada. Eu já transito a tudo. É. Eu meto a enxada. Eu queimava. Eu queimava. Eu meto a enxada, né? E tudo. E queima ali. Tem tudo aqui, ó. E planta mil e feijão. E planta mil e feijão. E planta mil e feijão. Dá seca. Agora que eu limpo aí. E planta dá seca. É. É. Olha o milho aí, ó. É. Eu plantei. Eu plantei. Eu plantei. Eu dei cove. Eu plantei sozinho. Ninguém nem me ajudaria. Hum. Olha. Feijão tabaça. Então que pé de cabaça tem aqui? Tem. Tem pé de cabaça aqui. Tem. Tem algumas sementes que a mangueira me deu. E eu ganhei aqui. Nasceu. Nasceu. Fazer eu gastar o cabaça aqui. É. E... Eu sei lá desse picharrão. Eu fui afora. Pode dar cabaça. Vai. Né, Rogério? Os cabaça é maior pra fazer cunha, né? E aí... Olha os pés da prova. Como é que tá? Hoje em dia a roça eu conheço. É. A princípio é rocião. Que faz escoço. Pra plantar e comer e beber. Tem meu saco. Tem meu saco. Tem uma peneira com essa peneira. O dia que você for eu conheço o feijão. Aí as mulheres vêm tudo aqui e ajudam você. Será? Vem. Nem é nada. Vem. Elas vêm comer e assar. E você arruma cinco varas. E põe aqui o feijão aqui. Aí só vem a gente descer uma senha. Puxa lá. Eu peguei uma picatura. Eu tava dentro de casa aí. Mas não molhar. Nessa sala aí. Eu peguei uma dessas arturas. É. Deus ajuda. É. Deus abençoe. O sal de esquentar. Eu punha no terreiro. É. Ela assim. É. Agora. Vou descer as varas. Cadê a peneira? Chega mulherzada. Pra tomar peijão. É. Eu desce a varas. Puxa lá. Vou lá na chapada de as varas agora. É. 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 Que ideia. Nascendo aí ó. Cooprantei dando cobre e plantando. O Itá. Tudo só na terra. Acompanha aquilo ali ó. É. Cooprantei primeiro. E olha o rastro da vaca aqui ó. Olha aqui. Olha aqui. Aí ó. É. É. Olha lá. Olha lá o pé de mim que ela comeu ó. Pois é. É. Pois é. Mas com o meu, vai ser comido. Hã? É. Com o meu, vai ser comido também. Ixi. Não vai? Vai. É. Comer um pé de mim desse. Nem criação, nem nada de lá. Não vem aqui. Todos vêm? Hã? Nada. Pode ser comido o pé de mim, vai ser comido. Moço. Tem que pagar. É. Se as vacas entrar aqui, arrebenta tudo. Como seu feijão. Ninguém aqui não. Não. É. Nós estamos matando o Chapechala aqui. Ninguém dá uma bocangada aqui não. Hum. Nada. Nada. Nem pensar. Olha o aceco ali ó. Que eu fiz. É. Ali ó. A criação vem e bora pra casa. De varão. Não tem arame nem nada. Hã? Nada. Olha o aceco lá que eu fiz só. É. Por que você sabe que a criação vem aqui? A põe de você comer perto de mim, vai ser comido também. Pois é. É, vai ser comido. Uai, eu não estou fazendo nada com ninguém. Você fica esperto. Tem rastro de vaca aqui ó. É. É. Olha o rastro deles aí ó. É. Tem rastro ali ó. É. Eu vai ser comido também. O dono deles. Vai ser comido. Dono das vacas. Não sou dono de nada. Hã? E eu não tenho nada de gado não. Gado. Gado é uma poupilada lá. Quem é rico. Ó, se foda. Pera, não sou rico não. É. Sou pobre. Não é. Esse aqui tem que prender as vacas deles né? É. Eles se viram. Se foda. Não é rico não é rico não. Mas comer minha roça. O gado dele. Tem que pagar ó. Aí você comer minha roça. Também comer e sair de mim aí. E aí você comer também. Eu faço até falar. Tá certo, tá certo. Não é certo? Tá certinho. O pacinho é um pacinho que ela saiu. Ainda é uma secação saiu. É. E ali secado e eu vi. É. Nada. E a... Ela aí não tá secada. De arame e tudo. Hã? Manga pra lá. É. Né? Tem que secar pra cá. Manga pra lá e roça pra cá. É, roça pra cá. E a manga pra lá ó. E tá secado. E tem lá no pneu da chapada. Uhum. Tem, não tá. Uhum. Manga pra lá. Mas não me roça dos outros. Isso mesmo. Ei, não é? Sim. Ei. 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 Ei.